E aí meus amiguinhos da presença, aqui quem fala é o Homem-Aranha e hoje eu estou com a minha namorada, Gwen! E me mandou a minha amiga, Sonic! Porque ela está de biquíni num lugar que não é praia! Porque nós acabamos de sair da praia, mas ela é muito, muito, muito branca e aí ela acabou querendo ir embora, né amor? Ai, é verdade, sim! Então agora nós vamos fazer umas manobras radicais, eu tenho um helicóptero aqui na frente pessoal, então nós vamos entrar nesse helicóptero, dar uma voltinha, estacionar em cima de um prédio super alto e depois curtir a vida! Olha o que eu fiz com o motoqueiro! Aqui, entra aqui Sonic, nesse helicóptero! Será que eu consigo atacar minha moto aí? Eu acho que não, quer tentar entrar com sua moto no helicóptero Sonic? Aham, deixa eu ver se consigo! Oxi! Ah, eu vou conseguir! Tenta, tenta, vai dar certo, Sonic! Eu vou conseguir! Caramba, eu tô usando meu drone aqui! Entra aqui, Gwen, meu amor! Ai, entrei, amor! Ih, a Gwen vai te ferrar ali, Sonic! Não vai não! Eu que vou ferrar ela, quer ver? Uou! Ai, ela! Ela! Irra! Irra! Segura minha moto aí, Gwen! Olha só, galera, que legal! Uou! Esse helicóptero é muito veloz! Deixa eu olhar uma visão melhor aqui! Olha só como que está minha moto, galera! Yeah! Uhul! Viu, Homem-Aranha? Você duvidava da minha habilidade? Eu botei a moto dentro do helicóptero! Você é incrível, Sonic! Uou! Passamos, passamos! Calma, calma! Será que a gente consegue passar no meio daquela ponte? No meio daquela ponte? Que ponte? Aí, ó! Essa que tá bem na sua frente! Deixa eu tentar! Essa ponte estalhada! Essa amarela aqui? Isso, isso, isso! Bem no meinho, na meiota! Uhul! Vai lá, Homem-Aranha! Cuidado com os cabos de aço! Não, Homem-Aranha! Fica tranquila, sai aqui! Uou! 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 Ah, eu também! Como não pode, né? É, é uma... Olha lá, tem um buraquinho dela bem em cima lá, tá vendo? Uou! Olha essa! Uou! 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 Uhul! Segura o balão! Segura o balão! A mulher está se divertindo! Passar pelo buraco! Pelo buraco! Pelo buraco! Uou! Quase! Tem que ser mais! Olha a gente! Tem que ser mais! Ela está indo muito! Fiquei sabendo que mulherizada... Uou! Ah! Ah! A minha aranha! Olha a sua sabertura! A minha aranha! Olha a sua sabertura! Sonic! Me encheu! Cuidado! Ah! Perdi o controle, Sonic! Ah! Foi o campinho da galera! Ah! Sonic! A minha aranha! Dirige esse helicóptero certo! Tá pitando, Sonic! A gente vai cair! A gente vai cair! Ah! Me encheu! Me encheu! Me encheu! Ah! 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 Me explodiu! Ah! Ah! Meu Deus! Cadê a minha aranha? Ah! Yes! Você acha que eu tenho paraquedas? Eu caí na piscina, Sonic! Duvido! Juro por Deus! Mas você se machucou muito, né? Ah! Também caí! Homem-Aranha! O Air de Gwynn! O que aconteceu? Tem muita água no seu pulmão? Sim! Toma! Toma! Ai, Sonic! Toma! Eu caí na piscina! A primeiro momento eu achei que não tinha me ferido! Ah! Mas depois eu notei que eu... Bati com a cabeça na borda! Ah! Que perigo! Que perigo! Eu vou ter que te pegar no colo, Homem-Aranha e te levar até lá! Deixa eu ver se consigo! Me leve para o hospital, Sonic! Por favor, Sonic! Me leve para o hospital! Ah! Eu preciso de ajuda! Ai, me aguenta! Ah! Eu não consigo te levar, Homem-Aranha! Eu vou ter que conseguir um veículo até aqui! Por favor, Sonic! Anda logo! Para de bobeira e me ajude! Ah! Consegui a chimbica velha do meu pai! Entra aí! Ai! Pare de gritar aqui! Você está me deixando com dor! Ah! Ah! Vai, Sonic! Acelera essa chimbica velha! Mas, cara! E cadê a Gwen? Eu não sei! Depois a gente vê ela! Primeiro eu! Tá! Primeiro você! Vamos no hospital! Diretamente para o hospital! Será que vai ter um doutor bom para te atender? Eu espero que tenha a doutora Elisa! Elisa? Sim! Eu sou apaixonada por ela! Ah! Você conhece, Sonic? Não! Elisa o quê? Beth! Elisa Beth, ué! Passou! É da direita! Vai! É aí o hospital! Vai, 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 vai! Ah! 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 Me machucou mais ainda! O cara vai te bater! Ah! Eu já meto ali uma bala! Olha, Amorãe! Ah! Ah! Você é muito besta! Por que você se jogou? Ah! 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 Sabe em que continente eu moro? Na BR! Ah! Ah! Homem-Aranha! Chegamos! Você vai andar no hospital! Sonic! Vamos chegar no hospital em 3, 2, 1... Ah! Ah! Agüena! 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 Sai da porta! Oi, meu amor! Ah! Eu estou com muita dor nas pernas, amor! Ela está com dor nas pernas, Homem-Aranha! Vamos atender você primeiro, vem! Ah! Eu vou lá, amor! Ai! Ai! Homem-Aranha! Você está andando todo torto! É porque eu estou todo quebrado, Sonic! Ai! Não faz mal, Homem-Aranha! Nós logo iremos encontrando a Dona Elizabeth, aquela doutora muito... Também estou doente! Olha! Ai, doutora! Nossa! Ela é muito linda! Ela é uma caneta! Doutora, por favor! Eu estou muito machucada! Eu preciso que você me ajude! Ai! Senta na barca, vai! Ai, tá! Senta ali! Senta ali! Eu posso também sentar? Não! Só quem está passando mal, né? Ah! Eu estou com muita tosse! Muita tosse! Muita tosse virou a zona! Ai! Doutora! Olha só! Eu caí de um helicóptero! Ai, meu Deus! Quebrou a vértebra da direita e da esquerda e os dois peitos! Como é que quebra a peito, doutora? Ai, eu não sei! Eu não estudei na faculdade! Eu fiz outras coisas para passar! Ai, tá! Olha só! Por favor! Eu preciso que você me ajude a me curar! Tá bom! Estou indo aí te operar! Sonic, me dá uma mãozinha! Ah! Com certeza, doutora! Até duas! Ai! Ai, tá! Aqui eu vou fazer a operação da meia-aranha! Subir aqui, ó! A meia-aranha! Aqui! Agora, para eu conseguir te operar, eu vou fazer assim, ó! Hã? Ai, doutora! Ai, meu pé! Ai, do pé da meia-aranha! Calma que isso cansa demais! Mas você vai ficar bem! Ai, doutora! Ai! Ai! Tá, eu acho que você já deve estar um pouquinho melhor, né, meia-aranha? Ai, meu Deus! O que ela está fazendo? Homem-aranha, eu acho que agora você se curou! Você está melhor! Vai, Caís! E agora eu estou dançando para comemorar! Obrigada, doutora! Eu realmente estou muito melhor do que antes! E você é incrível! Obrigada! Até a próxima, pessoal! Tchau, doutora! Tchau, doutora! Tchau, galera! Espero que vocês tenham gostado! Até a próxima aventura da meia-aranha! Fiquei apaixonado! Tchau! Tchau, tchau!